Quando você namora uma mulher que tem filho Aqui amor, comprei umas coisas pro seu filho Eu comprei a fralda, comprei o leite, comprei pomada Até nessa que eu comprei pro menino Aqui ó Ô meu querido, muito obrigada Eu já tava aqui sem saber como é que eu ia fazer pra comprar as coisas pro menino Não tem um centavo no bolso Tu é doido, eu gosto desse menino demais É como se ele fosse meu filho O que eu puder fazer por esse menino eu vou fazer É, eu sei Agora eu só tenho que te dizer uma coisinha É que eu voltei pro meu ex O que? O que foi que eu fiz de errado, velho? Tô tentando ser um cara bom, tô comprando as coisas pro seu filho Eu considero muito seu filho O que foi que eu fiz de errado? Puxa, velho, como é que você vacila comigo assim, velho? É, eu sei, você é uma pessoa maravilhosa Mas é que assim, né, o meu ex É o pai do meu filho, né E a gente tem essa história assim de vai e volta Então ele me ligou, a gente ficou conversando Então eu resolvi voltar com ele, entendeu? Tu é doido, velho, tu vacila comigo demais Como é que pode, velho? Só eu nessa sacolinha de 150 reais, velho Eu tô ajudando teu filho, tô ajudando você E tu vai vacilar comigo desse jeito, velho É, eu sei, me perdoa mesmo É, tá certo, beleza Pode ficar tranquilo Agora quando quebrar a cara não vem atrás não, tá? Ai não, Paulo, pera aí Oi É que você esqueceu do leite, não E eu não tenho dinheiro pra comprar, não Ah, te arrombar com essa excelência? Ah, tá certo, galera Ah Ah Ah!